Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Fagorapa e nesta aula você vai aprender como criar um fórum no seu site. Observe que o nosso fórum, o fórum da IEG, já está com bastante conteúdo e vamos ensinar o passo a passo para que você possa instalar no seu Juma. Lembrando que esse curso é completo. Mesmo que você não for utilizar um fórum, não seja esse o seu projeto mas através dessa aula você vai continuando aprendendo como utilizar o Juma pode instalar o fórum com o Neno assim como instalamos e depois se você quiser desinstalar você pode mas é essencial que você continue o curso e acompanhe todas as aulas para que você aprenda muito mais. Aqui dentro do fórum temos todas as aulas já integradas e todo o suporte aqui se você quiser criar um fórum como esse com as categorias que os usuários podem comentar em certos lugares ou não adicionar moderadores, personalizar, logar, configurar, personalizar a aparência tudo isso vamos ensinar passo a passo. Cada categoria dessa tem o seu conteúdo. Por exemplo, se eu acessar aqui, veja todos os cursos gratuitos eu vou acessar a lista completa de todas as videoaulas olha que legal por exemplo, vocês estão fazendo o curso de Juma então vamos achar aqui Lógica, como, cadê? Aqui, Juma CMS Juma, Gantt e FTP Aqui dentro do fórum tem organizado todas as videoaulas Se eu clicar aqui na página 2 eu retorno à primeira página do curso onde tem as primeiras aulas que, no caso, é a aula de introdução os primeiros passos segurança e permissão Quando você clica em uma aula dessa você vai sendo direcionado e aqui dentro desse tópico criado no fórum está todas as aulas e olha como ficou dentro do fórum legal o curso Aqui tem a videoaula a descrição e todo o conteúdo referente a ela olha que legal e aqui embaixo pode ter a interação da comunidade que pode responder os usuários logados pode responder ao fórum então para que você saiba como criar um fórum personalizar ele criar as páginas e todos os recursos que ele te oferece é o que será ensinado nessa aula agora vamos aprender a como estar baixando e configurando um fórum no Juma você que trabalha na internet ou é um usuário você já deve ter acessado algum fórum buscando alguma informação em alguma comunidade existem aí vários fóruns conhecidos o mais conhecido que você já deve ter ouvido falar é o PHPBB que é um fórum bem antigo ele pode ser integrado ao Juma mas para o meu projeto eu estarei usando o Cunena por ele ser um componente do Juma e já está em vários anos sendo desenvolvido então esse projeto da comunidade do Instituto Educação do Guarapa que vai ter um que vai ter um fórum integrado ao site será um projeto grande e para esse projeto eu escolho o Cunena então vou estar aqui ensinando a como baixar e instalar ele aqui é só para mostrar a questão aqui no Jun só entrei aqui para mostrar a data que ele foi adicionado a sua última atualização foi em dezembro de 2013 então agora estou no começo de 2014 então essa aqui é uma ferramenta que está em constante desenvolvimento e evolução ela não tem somente o componente como tem módulos a gente sabe que módulos permite agregar funções extras tem plugs então ele tem diversas extensões que você pode complementar ele além dele já vir bastante completo então para baixar ele você pode acessar o site oficial www.cunena.org então sempre que você quiser entrar nesse site quiser ter algum suporte baixar novamente baixar um complemento você sabe o site então tem o costume de baixar o site das ferramentas que você utiliza para trabalhar ou possa utilizar então aqui na página inicial podemos baixar a última versão ou clicando aqui em download então vou clicar já aqui então já tem a versão por Jun 1.3 a gente está usando atualmente a mais recente que é 3.2 então se você está assistindo a essa videoaula e Jun 1.1 está na versão 4 o cunena também vai estar para as novas ações do Jun 1 então ela sempre está em desenvolvimento posso baixar ele aqui posso clicar aqui para baixar ele já foi baixado com sucesso e como vocês sabem aqui na nossa pasta como sempre só na web temos a pasta de extensões do Jun 1 então está aqui o fórum cunena sempre que eu precisar fazer a instalação dele está o arquivo para instalar então aqui é para não esquecer agora no meu painel de controle do Jun 1 eu vou em extensões gerenciador de extensões aqui em enviar pacote de arquivo eu vou escolher o arquivo no meu computador então é só selecionar abrir e eu posso clicar em upload e instalar observe que a instalação está sendo feita no nosso curso é a primeira vez que vemos algum arquivo ser instalado dessa forma porque isso aqui é um fórum completo a instalação dele vai levar alguns minutos então é só aguardar o cunena foi instalado com sucesso e aqui já tem o link para a gente já acessar ele para cunena então vamos para ele e aqui é o painel de controle do fórum observe que ele está em inglês agora vamos baixar o pacote de idioma no mesmo site que a gente baixou o cunena a gente pode até observar como está o processo de tradução então nesse site ele mostra todos os idiomas que já foram traduzidos e a porcentagem da tradução o português do Brasil já está com 98% da tradução então a comunidade está traduzindo bastante o fórum que a versão foi lançada recentemente então aqui tem a extensão do cunena que é o pacote de idioma então a gente pode clicar para baixar já foi baixado com sucesso e aqui na pasta instruções de um fórum cuneno eu criei uma pasta chamada pacote de idiomas e aqui dentro vai estar todos os idiomas que existem para o fórum cunena esse arquivo compactado eu vou extrair ele botão direito extrair tudo foi extraído com sucesso e aqui dentro dessa pasta tem a pasta de idiomas e aqui dentro tem os idiomas para estarmos instalando para o fórum então a gente precisa instalar isso tradução para o fórum cunena pt-br então isso que é a breve versão do português do Brasil se você quiser instalar mais de um você pode vamos instalar o português do Brasil para instalarmos o português do Brasil vamos observar uma coisa extensões de gerenciador de idiomas devemos observar se ele está marcado como padrão olha só então o nosso português do Brasil é o padrão do site e da administração então o idioma que estiver como padrão que é o idioma que você deve instalar que vai estar sendo mostrado então vamos extensões gerenciador de extensões enviar pacote de arquivo então eu vou escolher esse arquivo que está nessa pasta então eu vou escolher o arquivo pacote de idiomas a pasta descompactada idiomas e aqui eu vou procurar o português do Brasil então pt-br é bem fácil de achar tem aqui o português do Brasil abrir o upload e instalar e aqui falou que foi instalado com sucesso mas apareceu uma mensagem de erro então ele não conseguiu instalar nesse endereço que é a pasta de idiomas do administrator isso é devido as permissões do arquivo vocês se lembram que configuramos as permissões para podemos fazer as instalações então no administrator tem a pasta dos idiomas e aqui está configurado certo mas dentro dela depois que a gente já configurou todas as pastas do idioma padrão para estar instalando os idiomas aqui a pasta português do Brasil não está com a permissão 777 então a única coisa que eu preciso fazer é estar alterando a permissão dela e não esquecer que eu alterei essa permissão pois posteriormente eu preciso retornar todas as pastas 777 para a configuração padrão então isso é fácil de fazer selecionar as pastas iniciais vamos alterar a subpasse então precisamos ter essa permissão quando estamos fazendo instalações no idioma pt-br vou aqui botão direito permissões do arquivo 777 ok essa pasta foi criada depois por isso que não tem a permissão 777 você se lembra que a gente instalou o Juno configurou todas as permissões aí dentro dessas pastas foram criadas outras pastas que a gente instalou de um português do Brasil então essas pastas que vão sendo criadas depois esses módulos o fórum com o Nena ele não vem com a permissão 777 então a gente precisa alterar aqui então a gente já sabe que está com a permissão de gravar os arquivos então eu posso escolher novamente o arquivo para enviar vou procurar aqui vou procurar o português do Brasil abrir novamente upload e instalar observe que ainda aparece um erro ao copiar o arquivo mas na pasta de idioma fora do administrador então na pasta inicial do Juno tem a pasta de idioma que também tem a que tem a tradução para o site então a gente aprendeu o que na pasta administrate tem os idiomas do painel administrativo que é quando a gente acessa o painel de controle do Juno então ele já conseguiu criar o sucesso mas tem a tradução do site então a gente vai na pasta inicial do nosso Juno aqui embaixo tem os idiomas aqui dentro e a pasta PTBR que foi criada também posteriormente a gente vai ajeitar a permissão dela botão direito permissões do arquivo 777 ok então o que que a gente fez a gente acessou a pasta administrate e a pasta de idiomas e aqui dentro na pasta de idiomas do administrador e do site a gente deu as permissões para instalarmos dentro dessa pasta o idioma do fórum com o Nena então pela última vez eu vou escolher o arquivo PTBR selecionei o arquivo abri upload e instalar observe que a instalação foi concluída com sucesso sem nenhuma mensagem de erro então normalmente quando essa mensagem de erro aparece falha ou copia o arquivo quer dizer que a pasta não tem permissão então a gente fala qual é essa pasta e a gente altera a permissão onde que está o painel de controle do CUNENA aqui estamos no painel de controle do Junna em componentes temos configurações no nosso fórum observe olha que beleza agora está todo em português então clicando aqui você pode acessar o painel de controle do CUNENA já em português